Fala galera, boa tarde, boa tarde galera aqui em breve grande do Araguaia aqui Mas meu amigo Foguete, amigo Palito E aí meu amigo? Só tranquilão, boa tarde, tudo na paz, tranquilo? Na hora A paz aqui agora ficou organizadozinho, hein meu amigo? Para Deus é bom, né? Deus abençoe Aí você começou ali de frente à lotérica Deixa eu filmar lá Olha galera, ele começou ali, ó Deus deu essa oportunidade para ele montar aqui a barraquinha dele Vou completar dois anos em breve grande Você já está com dois anos em breve grande, né? É, eu posso também completar com dois anos Olha aí Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus A Deus Gratidão para Deus Segundo, o reitor desse município Isso O atual prefeito, o ex-prefeito de partilho O ex-prefeito que ajudou muito também É o ex-prefeito meu, o atual A Câmara de Velhador, tudo A Câmara de Velhador E a população aqui é muito gente boa também, né? Secretário de Ovo, todo mundo Passar o dia para falar Quem me ajudou em breve grande Eu passava o dia todo O dia todo falando desse pessoal, né? Todo mundo aqui é acolhedor Gente, boa demais, né? Olha aí, galera Você que quer comprar aqui, ó Baratinho aqui, ó Tudo na promoção Tudo tranquilo Chinelo Todo tipo de cosmético aqui, ó Sandalinha bonitinha Tudo bonito, ó Controle Controle aqui para televisão Poder pegar por causa da chuva Já vai chover agora Palito matar muriçoca Olha, galera, aqui, ó Os palitinhos aqui Que vocês Mataram aquela muriçoca Abençoada, aí, ó Tudo tranquilinho Só na paz Meu amigo Que Deus te abençoe Amém Que você continue crescendo Continue sendo esse carondesto aí Que você é Humilde Gente boa demais E tamo junto Viu, meu amigo? E a minha? Mudou as minhas? Olha, as minhas Mostrei tudo Mostrei Boa sorte Beleza, meu amigo